Todos os amigos Quê como é? Eles são tão bonitinhas Eu estou aqui O que é que passa amor? Vem somara, por aqui Quero ver com você E o que passa Carmen? Eu vou ficar aqui dando minha roupita O que aconteceu? Eu disse que não me parecia a mentira que você fez. O que é mentira, Carmelo? E então disse que não me parecia agora. Mas o que você está falando? Porque se eu lhe faz uma mentira a você, vai ficar feio. Mas não sei de que você está falando. E você não sabe a mentira? Não, na verdade não sei. E por que não sabe? Porque não sei de que você está falando. E o que eu fiz? Mas eu não fiz nada. Que raro. E o que eu fiz? E o café? Ai, dame! Ele foi embora outra vez a mentira. Eu não fiz nada. Você tem provado o café, Carmelo. Mas você mudou? Mas você mudou? Eu não tenho mudado nada, Carmen. Eu vejo como ele pegou de lá para cá. Não, não. Eu não fiz nada. Porque eu vejo que é uma mentira que ele fez. É que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. De que? Chila e leitura. É que eu não fiz nada. Como se você não provou o café como estava. Mas como você lembra. Eu não fui falar sobre o que costava. Eu não fiz nada. 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 O mesmo café que deixou essa bruma. Que você fading. O mesmo café onde veio a provar- Mas você não fiz nada. Eu não fiz nada. Você fez nada. Eu não fiz nada. E eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não,怎么? Eu não fiz nada. Mas não fiz nada. Bem! Eu não vou fazer cargo de algo que eu não fiz Eu não vou fazer cargo de Carmel Mas você fez isso e disse que não Carmel disse que eu não fiz nada Mas ela colocou café e veio caro Carmel disse que eu não fiz nada Você viu Você lembra que fez isso e isso não gostou Mas diga-me, você mesmo tem provado o café? Mas porque você não mudou Eu não tenho mudado café E então eu queria falar só com você E com o que você conseguiu falar só Porque aqui ninguém está ouvindo só Pois sim, mas você quando a cara se vai, a cara já vai entrar a saber que coisa Não, não Carmel, eu não fiz nada Bem, faça cargo É que eu não fiz nada Carmelito, eu não fiz nada Carmelito, eu não fiz nada Que você serve? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Você mesmo tem provado o café Então eu fui? Eu fui? Você assistiu a carmelito? Aí eu fui! Carmelito Eu não fiz nada Ele já esteja Carmelito É que eu não fiz nada Carmelito Carmelito E supostamente para que eu o provasse, eu não tinha nada. É que eu não tinha nada a esse café. Ele mudou o café. Você, Bruxa, você foi a que... você foi a inventar. Eu não tinha inventado nada. Você mudou o café. Eu não tinha mudado nenhum café. Eu não tinha mudado nenhum café. E ele sabe que eu não vou mentir. Não como outras. Ela está mentindo até que esse menino... Você não gosta de que você tenha dinheiro facilmente. Silencio. Carmelo, por que eu não me creio? Vou deixar mais chile no café. Por que eu não fiz nada? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz o café mesmo. O café mesmo é o que... Por que eu não me creio, Carmelo? Ele não vai repetir. Ele quer que ele esteja repetindo e repetindo mais. Mas você se deixou em boba de essa mulher. É mentira, Carmelo. Eu não me creio. É mentira. Ele é muito fácil para embobárselo. Não creia. Qualquer poca chile que ele esteja aqui... É que eu não le he echado nada, Carmelo. Não. Aí sim. É que eu não le he echado nada. Como eu vou aceitar algo que eu não fiz? Eu não creia que você tenha sido assim com nós. Se eu tivesse feito, eu aceitaria. Mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Aceptá-lo. Le echaste chile a meu café. Eu não le he echado nada. Essa mulher foi fácilmente a decírselo. Ele está chorando. Porque ele não teve valor de dizer a hora que ele está... Ele está mais falsa. Ele está mais falsa. Ele está mais falsa. Quem fala de falsidade? Ele está mais falsa em essa vida. Como que é o mercado? Ele está chorando. Pobrecita. Ele está chorando. Ele está chorando. Ele está chorando. É que eu não le he dado café com chile. Sabe que? Lo que le conviene, mire. Que le vaya. Pero Carmelo, ele se criou mais a ele que a mim. Como que? No, aí, na sua frente a mim eu le digo café. É que sim, ele ele deu café, Mas... Eu pensei que ele deixou esse assunto arreglado. E como? Se essa le pode mover a cabeça. No, não é verdade, Carmelo. Tão pouco. E você lhe deu o dinheiro nas carrosas? Mas é o que ela gosta, que lhe den o dinheiro facilmente. Ah, aqui vem, entendi porque ela se vende para as chambres. Melide, por que não me crê? Sim, eu sei, que a mim me ama. Eu quero muito. É que você deve morar, praticamente. Míreme a minha senha. Camino. Eu não quero que você esteja. Isso quer, Carmelo. Que se vá. Você sabe o que, Carmelo? Algum dia você vai dar conta da lagartona que é esta mulher. Mas já lhe deixe, já. Estou com as coisas para que ela goste, querida. Algum dia, Carmelito, vai descobrir tudo, tudo o que ela fez. E então você vai dar conta e vai arrepentir do que me fez, Carmel. Sim, você vai arrepentir. Carmelito, Carmelito, você vai arrepentir. Isso não tocou tão rápido. É um mercado que está aqui. É, mas você sabe quem está ocasionando todos esses problemas, Carmelito. Estou coisas. Que você vai ficar todos bruxos. Não vai ficar, querida! Não está visto como está. Estou fazendo as coisas. Nesse que eu estou com as coisas. Eu sou um tiro de fome. Chomara, você quer dizer que o você disse, Carmelito. Mas Chomara, você quer dizer que o problema é o que ela fez. Chomara é um bom homem. Chomara e uma mulher que é uma mulher que está bebe. Você tem a ver com os chambres. Imagina. Olha como você está vendendo os chambres. Essa mulher vai ser millonária em uma época ou algo rápido. porque ela gosta de vender chambres, chambresa, amor, ela tem bastante dinheiro, não, amor, eu pensei que você tinha mudado com a noite, vamos passar e tudo o que vai mudar. Eu tinha mudado. Não, porque imagina, que é o Mara, imagina, imagina, porque uma pessoa tem que mudar como outra, é ambiciosa. Não, amor, não é que... Não, eu pensei que a mesma idade você conhece o Carmelo, eu pensei que você conhece, não, não, não. Eu pensei que você conhece outra classe de gente, mas eu não. Não, imagina, o que é o Mara. Não, eu pensei que você conhece. Mas ela pode ser que ela queria, ela desde como... Mas ela não gostou o que ela fez. E você que lhe criou a esta, o Carmelo? Porque é que o Chile lhe criou. Não, meu amor, você aqui está falhando, porque está lagartija, porque ela não está inventando que eu lhe devia dinheiro. Não, Carmelo, o Chile lhe haviam echado café, ela lhe envia também a esta. Ah, pois sim. Ah, pois o que? Eu vou colocar em contra também? Que é que você está ficando com ela? Você está colocando a contra solita, porque o Chile também é o café, e o chile lhe devia. Ah, sim. O que é que é o que te conviene, é o dinheiro, como dizem, para o perro. Sim. E a silencio. Ah, o que? Também comido a la barra? Não, com ela já não tenho. Não, é que ela está demasiado, não, Carmelo. Como que? Não, a ver, eu vou deixar ela com essa... Não, é que é que ela... Não, eu vou deixar ela com essa. É que ela está ficando com essa mulher. Ah, que é que, Carmelo, agora está peleando com essa mulher. Que eu vejo que é uma grande rambicioso. Eu quero ver que eles... Alcançam a sua humanidade. Eu quero ver que eles vão acasar, mas eles vão acasar. É possível que ele não tenha confiado no que eu lhe disse, provando as coisas e acreditar mais em ela. Ai, mulher, vim te cansar. Isso que você fez, Carmel, me deu muito. Eu já lhe deixei também, lhe disse que se queria, como eu lhe escolhi, claro que ele ficasse. Imagina como foi capaz de inventá-lo, de que eu sim, na verdade, lhe deixei o chile, que eu fui votar e você estava presente. E eu pensei que já lhe havia passado isso, Carmel. Eu estava presente quando isso aconteceu. Eu pensei que já lhe havia passado isso, e olha a mulher que lhe enviou dinheiro e o envolviu outra vez. Ai, porque o que lhe está acontecendo a Carmel? Que ela se deixe embobar, essa mulher, essa mulher é linda para embobar. Como eu lhe acabo de dizer, ela não reconhece. Ela estava dizendo que já não confiava em caro, e olha a mulher que lhe enviou a confiar em caro. Eu não entendo por que o envolviu tanto. Claro, ele enviou dinheiro, já me imagino o que mais lhe disse. E ele já me havia prometido a mim, que com caro não, porque caro já lhe havia pedido a primeira mentira. E olha, hoje ele volta com a mulher. Olha, o que ele fez? A verdade é que eu não me sinto muito, vieja, porque na verdade nós já estávamos adaptadas a convivir juntos. Mas eu sei, eu sei, que algum dia Carmel se vai dar conta de a classe de mulher que é. Eu odio que ela tem que arrepentir. Imagina que ela saia da boca de ela, e dizer que é por dinheiro. Eu sei que Carmel vai chegar a arrepentir de o que ele fez, porque essa mulher não vale nada. A mulher a vista ele nota que ela caia. Olha, Carmel, não se vai arrepentir de o que ele fez, porque eu realmente queria. Pois sim, eu sei, igual que eu, eu quero muito. Imagina que a mim me veia essa, que tempo me corre. Até eu o deixei aí. Ai, eu o deixei peleando só com a lagartilha, vieja. Já me imagino que as coisas não vai inventar agora. Ah, pelo menos, se vai convencer que me deixe. Então ele se vai brigar. Porque eu até a ver, eu sou fiel a Carmel, desde que estou acompanhada. Imagina que a mulher algum quando não se anda revolcando as salidas que fazem. Mas aí está feliz, Carmel. Crê-me que isso sim me dói, o que ele fez, Carmel. Pois a gente, eu não sei. Porque eu não sei. Vendo que ele aprobou o café e tudo. E dizer-lhe que eu o botei, que eu cambiei o café. Mas aí, quando eu estava dizendo que ele ia mudar, e como ele foi diferente. Carmel, ele já não te quer de verdade. Porque para creer mais em a mulher que em você, está tremendo. Mas eu vejo que facilmente essa mulher se nos movou. Como dizia, ela se crê a grande mulher. Mujer. Eu estou bem. Uma mulher te deixa. Digo que não qualquer homem quisiera... Agora não vai... Não vai ser... Não vai ser... Não vai ser que talvez esse filho não seja nem ele. E ele. Eu sei. Eu sei que o carmel vai chegar a reaccionar. Eu sei que o carmel vai chegar a reaccionar. Eu sei que o carmel vai chegar a... Eu deixei o carmel vai chegar a reaccionar. E carmel vai chegar a reaccionar. Porque não vai chegar a reaccionar. Porque você vai chegar a reaccionar. E com a mulher. E com a mulher. E com a mulher. Porque ele vem... Não se preocupe, ele quer. Eu não quero. Eu não quero. Eu também quero. Eu também quero. Imagina, você vai chegar a fazer o mesmo? Ah, não. E essa mulher feliz. Ela é vividora. Porque... Assim como ela mentira. Não se preocupe do embarazo. Não se preocupe do carmel. Não se preocupe. Não se preocupe. Por um tempo, ela passou na montaralada com ele. Ela está dizendo que está embarazada dele. E carmel vai chegar a feliz com o seu filho. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu sei que carmel vai ficar arrepentir de ver-te fechado a reaccionar. Quando se dê a ver a realidade de quem é a cara. Ela conhecia bem. Ela conhecia bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu sei que você quer ir. Porque a verdade é saber que o carmel o carmel o carmel. Que todos o queremos muito. Eu sim o quero por... Por o que é. Por também. Se é a única vividora. É caro a vista de nota. Que é só por dinheiro. Mas hoje que ele viu o dinheiro. Ai, Deus. Se preocupe que não vai deixar o carmel. Não se preocupe. Eu sei que agora você vai recuperar. Deixa a carmel. Deixa a carmel. Eu sei que vai recuperar o carmel. Não se preocupe. Você vai dar conta, vieja. Vai dar conta do que você fez. Espera. Al rato vai descobrir. E se vai ver com outro homem. Então a carmel vai dar conta. Que deixou de uma boa mulher. Por essa mulher que tem ali. Não se preocupe. Mas imagina tudo o que ela me disse. Tudo o que ela inventou. Ai, a verdade é que as mulheres de aqui não são assim. Não tem um lugar estabelecido. Não tem um lugar estabelecido. Não sabe o que é isso? Que não tem o que fazer. Olha. Olha. A mulher mais ambiciosa e ambiente. Que ganha com andar com tanto para causar a carmel em cabeça. Carmel, como você deixa levar? Eu me pergunto. Você vai dar conta? Quando o cara o deixa na rua? Eu acho que vai dar conta. Eu não sei. Que carmel não vai dar conta disso. Mas vai. Eu vou, mas comecejo. Ele só que quer. E então, não vou voltar a ver ele. E não vou voltar a ver ele. Não vou voltar a ver ele. Mas não vou voltar a ver ele a car correspondE ta пом com idéia. E não vou voltar a ver ele agora. E agora eu vou voltar a ver ele. A verdade jeune filhamos. Não vai me Hood mal tão assim. Eu já tinha sido bem com você ficando ali. Então, nós ficámos levando, mas já nós ficámos голando. A verdade é que me vai doler que você vá, tia. Eu não vou voltar por aqui. Eu não vou... Eu vou me estranhar muito. Eu não queria que você vá. Aí eu tenho meu quarto, onde podemos dormir as duas, se Carmelo não quer estar como uma bruta. Mas como eu vou estar aí se Carmelo me deixou de sua casa? Ignora a Carmelo, que é uma bruta. Ignora-se. Jesus, não. Já não mais. Tia, tia. Não vá, filha. Não vá. Eu vou me estranhar muito. Eu vou me estranhar demais. Mas eu tenho que ir. Eu não posso mais estar aqui. Não vá. Nós ficamos juntos, que seja. Não vá. Adiós filha. Eu vou me estranhar. Eu sei que a Carmelo... Ela foi um grande erro. Porque a lagartia vieja que tem aí na casa... Eu sei que ela vai falhar algum dia. Ela vai falhar a mulher vieja que tem aí. E eu vou me estranhar a Xiomara. Porque Xiomara não sabia fazer ofício. Ela vai atrás de que comia. Ela sem vergonha. 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 Eu vou me regressar. Ojalá não nos haia aí outra vez. Peleando. Porque ela me aburriu. E eu peleando sem vergonha. Ela sem vergonha. Ela sem vergonha. Eu vou me dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar.